O ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, reconheceu hoje que também usou um avião oficial para uma viagem particular. Já o presidente do Senado voltou atrás e disse que vai pagar as despesas por ter ido a um casamento em um jato da FAB. O ministro Garibaldi Alves também viajou para assistir a final da Copa das Confederações em um avião da Força Aérea Brasileira. Ele usou o jato Learjet 35 para ir ao Rio de Janeiro, acompanhado de um empresário. Em nota, o Ministério da Previdência Social disse que o ministro usou o avião por causa de compromisso oficial no Ceará. Pelas regras, o ministro poderia voltar para Brasília ou ir para Natal, local de residência permanente, mas seguiu para o Rio. A nota destaca que Garibaldi retornou à Brasília na segunda-feira em voo pago por ele. Já o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse hoje que vai devolver 32 mil reais à União por ter usado um avião da FAB para ir a uma festa de casamento. Ontem, ele havia dito que não pagaria pela viagem, por considerar que se tratava de uma representação oficial. O senhor pretende devolver o dinheiro, o valor das passagens, assim como fez o presidente da Câmara? Claro que não, claro que não. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, já pagou pelo uso de um avião da FAB para ir ao Rio com a família. Foram 9 mil e 700 reais. O ministro da Defesa, Celso Amorim, a quem a FAB é subordinada, se reuniu hoje com o ministro da Controladoria-Geral da União, Jorge Age. Os dois decidiram divulgar pela internet, nas próximas semanas, dados sobre o uso dos aviões da Força Aérea Brasileira por autoridades. Pelas regras atuais, para usar os aviões, a autoridade não precisa dizer o motivo da viagem. Há pouco, o Palácio do Planalto informou que o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, vai ressarcir as despesas com o uso do avião da FAB.